Não tenho acesso, preciso me cadastrar primeiro. Então, não sou um usuário, registre-se no site, porque eu não vou me tornar usuário. Então, ou eu clico aqui em cadastro, ou eu vou lá em cadastro direto, enfim, e começo a fazer o meu cadastro. Então, aqui nome próprio, sobrenome, a instituição que você está vinculado, o país, o e-mail, o nome que você quer como usuário, eu recomendo que você coloque o próprio e-mail, como usuário, e a senha, confirma a senha. Daí, concorda com tudo, cadastro. Então, você vai colocar como é o seu nome, o nome e o sobrenome. Importante destacar aqui. Então, a primeira parte é o nome. Não alteri nada. Aí, você vai para o contato. Então, aqui nós temos o e-mail. Então, no meu caso, alexandre.dota.puc.pr. puc.pr.pr. Então, esse é o e-mail. Ele tem uma comunicação interna de disparo de e-mail automático, as perguntas são feitas sobre o sistema, você pode mandar mensagem para o editor, para os avaliadores, enfim, tem toda uma comunicação. Então, como muitos e-mails são mandados automaticamente, então, como é que você vai assinar o seu e-mail? Entende? Então, no meu caso, como é que você quer assinar? Então, sempre coloque ali o seu nome completo, o e-mail de contato, repetindo. E aqui, no meu caso, eu também coloquei o link para o meu currículo do Orsídio. Poderia ter colocado também o currículo lá. Enfim, conforme você quer ser colocado ali, naquela assinatura final do e-mail, nas comunicações que vão ser dadas, ele já vem todo automático. Depois, aqui é o telefone. A instituição que você está vinculado. Então, a instituição sempre é a universidade, o nome maior. E depois, você coloca a cidade, o estado e o país. Então, Pontifício Universitário Católico do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Aqui, na sequência, nós temos o endereço postal. Eu não coloquei nada, não é obrigatório, mas se você quiser, se coloca. Rua, o número da sua casa, apartamento, bairro, cidade, país, o autor e avaliador. Você pode colocar os três aí, mas, no caso, como você vai submeter trabalho, você é autor. Mas eu sou os três, por exemplo. E algumas outras centrais, na tua pesquisa, na tua vivência acadêmica. Público, é a autorização que você pode colocar do teu ORCID e do teu currículo. Então, aqui você pode enviar um arquivo com foto. Veja lá o tamanho certinho. Mas você coloca o teu currículo resumido aqui. Sempre dá maior titulação para o menor. Sempre dá maior titulação para o menor. Então, se você é doutor, começa com o doutor. Se você começa a fazer o teu cadastro. Por que eu faço submissão? Aqui no cantinho, né? Então, eu vou ter a opção. Ou editar novamente o meu perfil. Ou submissões. Ou também alterar as línguas, né? Ou sair. Mas nós estamos aqui em submissões. Daí, então, eu começo o processo de submissão, mas esse é o conteúdo para o próximo vídeo. Ok? E aí, então, eu vou ter a opção.